As infrações mais comuns pelos condutores são o uso de lâmpadas de xenon, guidom alterado, motos sem paralama e alteração de descarga. Só que em lajes de cada 10 motos, 7 estão com equipamentos irregulares. A alteração da descarga é campeã no número de autuações. A infração prevê multa de R$ 127,00 e mais a retenção do documento para regularização do veículo. Nossa equipe flagrou a abordagem de uma moto em que o cano de escapamento estava alterado. A estrutura interna da descarga é modificada fazendo com que o ruído fique acima do permitido, mais alto do que os padrões determinados pelas leis ambientais. Esse tipo de infração cresceu 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Qualquer alteração no veículo deve ser autorizada pelo departamento de trânsito. O condutor, o proprietário do veículo deve se dirigir a seretran, pegar uma autorização, comprar o equipamento com nota fiscal. Posteriormente, ele vai até a empresa credenciada, junto ao Departamento Nacional de Trânsito, apresentar para que eles possam fazer o CSV, um certificado de segurança veicular. A partir desse momento, foi liberado, está ok, ele volta na seretran, faz um novo licenciamento, onde vai constar a alteração e o porquê da alteração. E aí E aí